Colisso, vem pra cá Vem, vem, venda Vem, vem, venda Que vai te seguir Colisso Vem, filho, vem, que sujeira Que sujeira que eu tô Vai, 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 vai É o cheiro, filho, é o cheiro Hein? Será que o caju sente isso, mano? Deve sentir Colisso, vem pra cá Fazer o antes e o depois, bichinho Tá ficando muito cheiroso Tô um homem de verdade, bolo Vem, vem, anda pra você Pra cá já Vão, vamo andar, vamo Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem, vem pra cá Vem, Rolisso, vem pra cá! Rolisso! O antes e o depois, Rolisso. Rolisso! Ei, ei, ei! Olha pra cá! Olha pra cá! Olha pra cá! Olha pra cá, Vichão! Pronto! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Vem, Rolisso, vem pra cá! Rolisso!